Filme erótico, valendo! Arnaldo! Eu não tenho o que tirar, Arnaldo! Solta que eu solto! Solta que eu solto! Solta que eu... Solta que eu solto! Esse foi Glauber Bamba! Eu quero saber se você confia em mim. Sim. Esse quadro tá com fone! Tá ouvindo? Fogo, fogo, fogo! Tá ouvindo ou não? Ok. Quem são os seus ídolos artisticamente falando? Narcissa Tamborideg. O que eu preciso fazer para ficar mais bonita? Tem que arrancar a cabeça e o rabo. Engraçado que o meu rabo é tão alojado. Ok, eu entendo. Qual o segredo da sua beleza? Cachaça. É o segredo de Leonardo também. Leonardo, grande cantor e cachaceiro. O que você acha das pessoas da Rede Globo? São mortos-vivos. Acinzentados, normalmente, com olhos vermelhos. Sim. Todos maconheiros. Todos repletos de rachista o tempo inteiro. Concordo. Você me comeria. Nem fudendo. Pode tirar? Tá rolando um... Pode tirar. Maravilhoso, maravilhoso. Foi na Itália que você conheceu a Flávia? Foi. Sua esposa maravilhosa, gata. Foi. Que nem pode me elogiar porque ela tem 1,90m, só leva pra baixo e é labirintite. Ela acaba dando uma cambalhota pra frente e acaba tendo uma queda. Já teve o famoso mandando um recadinho pra ela? Uh, meu Deus. Teve. Pra mim também tem um monte. Teve jogador de futebol, que eu não vou falar o nome. Neymar, tá? Que eu não gosto de falar de menino. E o Leonardo DiCaprio. Ai, pra mim também. Loucura, ele manda. Como é que eu faço? Prezado Leonardo. Mandou bem. Venho por essas mal traçadas linhas dizer que Flávia já passou dos 25. Ela já passou dos 25. Não te interessa mais. E você é um cara que fala a verdade? Porque uma torna normalmente é acostumada a mentir, né? Falo. Eu gosto de mentir também, mas... Ah, então vamos ver. Isso agora. Esse é o quadro Hector Bolígrafo. Esse é o quadro Hector Bolígrafo, onde um bom oligro vai descobrir se você está ou não falando a verdade. Só boa noite, Hector. Boa noite, Tatá. Tudo bem? Ele sempre para no final. E ele sempre dorme no meio das frases. Vou fazer umas perguntinhas só pra calibrar a máquina. Tamanho do pau? Sacanagem. Qual o seu nome? Leandro Lima. Calibrou? É só Leandro Lima? Leandro Lima Lemos. Tá. Olha como é que ele descobre. Ele trabalha no Detran. Ele é maravilhoso. Tem algum trabalho que você tem vergonha de ter feito? Não. Hector? Ele fala a verdade. Mas eu já vi vários trabalhos seus que eu sinceramente... Tá certo, tá certo. É processo. Nós fizemos a novela Terra e Paixão juntos. Você acha que eu fiz bem a novela? Muito bem. Hector? Ele mente. Olha, isso aí me pegou desprevenida. Isso aí eu vou até colocar na praça de volta. Eu falei a verdade. Ele mente? O que é isso, Leandro? O que é isso, Leandro? Gente, como é que eu vou mentir a toda aquela emoção de ver suas cenas? Mas a gente tá monitorando você através de Superini, meu amor, com esse senhor, querido. Não, eu tô falando a verdade. Você acha que eu mereci ganhar o prêmio de melhor atriz com adjuvante ganhando de Renata Sorrá? Não. Ah, falou não. Ok, ok. Hector, ele fala a verdade? Ele mente. Ele mente? Ah, então ele acha que eu mereci? Viu, Lê? Você acha que eu mereci. Tá vendo? Então, eu não sou boa atriz... Ah, você não gosta da Renata Sorrá? Ah, tá. Entendi. Eu não sou boa atriz, mas a Renata não merecia ganhar um prêmio por toda a sua carreira. Entendo? Entendo a dia da Renata assistindo agora, assim, tomando um chá. Que isso? Por que que tá falando de mim? Perfeito. Você acha que eu sou o melhor atriz que Débora Falabella? Não. Ué, não? Hector? Ele fala a verdade. Não precisa fazer carinha de pena não, Hector. Eu sou, eu entendo. Ele é assim. Ele fala a verdade. Ele está falando a verdade. Não precisa chorar não, meu irmão. Maquiano seco. Quem você... Nós concordamos que Débora Falabella é a melhor atriz da... Ela é a melhor do mundo. Ela é a pessoa mais maneira do mundo e a melhor atriz do mundo. Mas eu sou uma filha da puta que fazia meu trabalho. Então tá ótimo.